Eu vou para o Tração, que é um filme, uma aventura sobre duas rodas, é um outro filme que a gente fez durante a pandemia, imagina, um ano e meio, filmando no meio de pandemia, com um elenco grande, Pasquim, André Ramiro, do Tropa de Elite, Maurício Meirelles faz o filme também, o Duda Nagli, Fiuk, Bruno Alcieri, Paola Rodrigues, gatíssimas, o filme é uma aventura sobre duas rodas, é uma espécie de velozes e furiosos, e com cena de ação pra cacete, com dublê pra cacete, pilotos profissionais oferecidos pela Honda, e eles estão assim, a gente tá vivendo um momento de loucura, de pandemia, pra filmar isso tudo, cenas de ação fecha a rua, capota carro, pula moto de paraqueles, a gente fez um salto maluco, que eu vou te contar, que o Tom Cruise, eu tenho certeza, dou meu culpa, um cachorro escolhe o cachorro, ele viu isso, alguém viu isso, entendeu, que a gente postou essa loucura, que é o seguinte, a personagem do Pasquim vinha numa moto e fugindo de dois malandros lá, entendeu, pra resgatar alguma coisa dentro do enredo do filme, e ele entrou por um mato, trail, pá, 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 pulando e saltando e não sei o que, nós fomos pra Serra Catarinense, nós fomos pra um lugar chamado, meu Deus, é um dos lugares que mais faz frio lá, daqui a pouco eu lembro, é um nome curto, indígena, assim, e que tem um cânion lindíssimo lá, sabe, um cânion gigante, não é no Rio Grande do Sul, não, 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 é Serra Catarinense mesmo, em Itaibézinho, que tem um cânion bonitão lá, mas não é isso, eu vou lembrar, é um nome indígena curto, assim, daqui a pouco vem, a idade já me foge, então, o Pasquim vinha, e aí veio o outro, o Dublé, o Fera, que era um campeão daqui a pouco, também vou lembrar o nome dele, ele vinha, meu irmão, nós passamos o dia inteiro pra fazer essa cena, o dia inteiro, porque o cara saltava de moto por uma tábua desse tamanho, escondida no mato, entendeu, e ele vinha, e tinha que ser um salto só, quer dizer, só tinha essa chance pra fazer. Porque a moto ia destruir, podia destruir, ia passar, mas passa por cima de um carro, o que que era? Ele veio, mato, 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 cânion gigante, com 50 metros, ele vinha por cima da tábua, pulava no ar, ele ainda deu um tempo, viado, ele ainda fez assim, ele embicou a moto, acionou o paraquedas, no que que ele saiu do corpo dele, puxou o paraquedas da moto, e aí a ideia era a moto pousar, ele soltar o paraquedas, soltar, montar na moto e embora. Só que o paraquedas da moto não aguentou, e foi uma ronda zero pro caralho, entendeu, bateu e fez um bairro, 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 aquela coisa, puxado pra caramba, não sei o que, mas são ossos do orifício, né, você tá num jogo, então a ronda assimilou, a gente diminuiu o budget, mas no filme ele vai recuperar a moto, ele monta na moto e vai embora. Ele monta no ar? Não, não, ele pousa, a moto pousa num canto, ele pousa no outro, desfaz o paraquedas da moto e vai embora. Então dá pra fazer. Né? Ainda dá um... É. Pros caras. Sei lá, velho, como é que é, cinema a gente nunca sabe. É, você grava tudo separado, depois você vai ver só montado no final, né? Essas obras audiovisuais, elas são assim, você desenha aqui na sua cabeça no computador, aí ele vai pra um tratamento, segundo tratamento, terceiro tratamento, passa o tratamento, aí vai pra mão do diretor, o diretor faz uma outra ideia daquilo, é um tripé, é diretor, ator e autor, e roteirista. Roteirista, é. Se tem um bom roteirista e um péssimo ator, o tripé cai. Exatamente. Você precisa ter esse conjunto nesse tripé, entendeu? E se o diretor também... Nesse cavalete. O diretor também pode ferrar, né? O diretor pode errar tudo. É, ele pode, como você não tem um filme inteiro na cabeça... Quantas vezes já aconteceu isso na minha vida? E num tom diferente, quando você monta, você fala, nossa... 35 anos de carreira, aí tem o montador depois, que é o cara que vai editar a porra toda. Exatamente. Que vai dizer, não, isso aqui não presta, não, isso aqui tem que cortar aqui, um, dois, três e pá, o corte vai ser aqui. Então, quer dizer, é uma ciência louca que começou lá com os irmãos Lumière, lá na, sei lá, século XVIII, e os caras por um acidente descobriram isso e essa impressão, essa maneira de seguir uma fotografia na outra, né? Aí veio o cinema mudo, veio o tchad-chad. Aquela cena famosa dos caras fugindo do trem, né? Era um trem que estava vindo e o público nunca tinha visto aquilo. E o público nunca tinha visto. Imagina. No cinema, as pessoas corriam de dentro da sala, porque eles achavam que a máquina ia entrar para dentro do cinema. Era tudo muito louco, né? E hoje a gente vive a potência máxima dessa descoberta. com determinadas coisas digitais do 3D, 4D, e lá vem Spielberg, lá vem dinossauro, lá vem avião passando para dentro da tela, coisas absurdas, vem Avatar. Total, né? Vem um Avatar 2 e 3 aí. Porra, você pensar nos troços desses e do que é o cinema. Mas então, voltando ao assunto, é tudo uma montagem. Ah, sim. Mas um filme de gênero assim é legal. Ah, o Tom Cruise fez uma cena... O Tom Cruise repetiu esse salto. Num cânion também? Numa montanha? Numa montanha. Qual foi? Dois meses depois a gente recebe essa notícia que ele fez essa cena. No Emissão Impossível? Nesse último. Eu não sei se é Emissão Impossível ou uma ou outra que ele está fazendo. Agora você me pegou. Você lembra, Mandíbula? Dá um Google aí. Deve ser Emissão Impossível, né? Eu acho que pode ser esse próximo Emissão Impossível que ele já está gravando. É o próximo. Ah, é o próximo. É o próximo. Já soltou a cena. E eles soltaram essa cena. Caramba. E eu tenho... Quer dizer, existe o inconsciente coletivo. Eu acredito muito nisso. Uma ideia não vem para uma pessoa. Também acho isso. Uma ideia, um conceito. Ela vem planetária.